O acidente foi registrado na altura do quilômetro 95 da BR-364, no município de Alto Garças, na madrugada desta terça-feira, 2 de abril. Segundo as informações preliminares, dois veículos de carga e um veículo de passeio estão envolvidos no acidente. Com um forte impacto, o veículo de passeio ficou irreconhecível, como você vê as imagens aí no seu televisor. Uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma segunda foi socorrida em estado grave e encaminhada para o pronto atendimento aqui do município. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos informações quanto ao estado de saúde da mesma. Agora, a nossa equipe aguarda as informações oficiais da Polícia Rodoviária Federal e da Politec para tentar entender o que teria motivado o acidente. Com imagens de Marlon Alexandre, Luiz Otávio Borges para o Grupo Mato Grossense de Comunicação. Com imagens de Marlon Alexandre, Luiz Otávio Borges, 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 Luiz Otá